Provocações. Não sei mais nada que é que eu vou falar para vocês. Provocações é um programa... Está bem que a pneumonia australiana não chegou até aqui, hein? Ou chegou? Bom, venha o que vier, nada será maior que a minha alma. Provocações ainda, hein? Provocações, meu Deus do céu, ainda estamos aqui. E hoje com uma coisa que vocês nunca ouviram falar, podem ter certeza, nós vamos falar sobre o que hoje? Anões. Os anões, como qualquer pessoa, podem ser heróis ou vilões. Heróis num conto de fadas como Branca de Neve, os sete anões. Vilões numa história real, como a do torturador Bola de Neve, que arrancava dentadas pedaços dos inimigos políticos do ditador Trujillo, da República Dominicana. Também podem ser nem heróis nem vilões. Imagina-se, imagina-se que vivam hoje na Terra 240 mil anões. Quem fez a estimativa, não se sabe. Quem se dedica ao estudo deles, se sabe. São alguns poucos médicos especializados em nanismo. E entre eles está um nosso convidado, que além de ser um dos melhores ortopedistas do Brasil, é um especialista em nanismo. Ele é formado na Escola Paulista de Medicina. Ele é João Tomazelli. Doutor João Tomazelli, ortopedista, comente esta afirmação de um médico. Um ortopedista não é um médico, ele é um mecânico. É isso, é verdade. É verdade. A gente tem uma brincadeira na faculdade dizendo que todas as especialidades começadas por O não são médicos, são paramédicos. Ortopedista, obstetra. Obstetra nasce em todos. A criança nasce sem precisar de obstetra. Otorrino, eles não entendem nada de medicina. E eu também, como ortopedista, há essa brincadeira. Mas é pura... Você tem que estudar um bocado. A ortopedia muda. Quer dizer, tudo que eu aprendi até 1973, quando eu me formei, não vale mais nada. Então, você tem que se reformular. E os que você tratou naquela época? Como? E os que você tratou naquela época? Bom, para a época, a gente acreditava que estava fazendo. Dentro daquela tecnologia, era o que a gente podia fazer. Mas a tecnologia vai crescendo, os materiais vão melhorando. Olha, em 1968, foram feitas as primeiras próteses de quadril. E foi feita a primeira prótese que se tem em notícia, que foi aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor, a convite de um médico de lá. Veio um inglês, na verdade, escocês, fazer a primeira prótese em 1971. Agora, anualmente, no mundo todo, se faz mais do que a população da cidade de Campinas. As fraturas morais, elas doem mais que as fraturas físicas? Muito mais. Olha! As fraturas morais, algumas são até incuráveis. É possível que o nosso amigo Bola de Neve tivesse tantas fraturas morais que se transformou no que foi. Mas a dor, a dor, você salva a dor das pessoas? Essa é a função do médico. Eu posso até não conseguir curar, mas eu gostaria que os meus pacientes não tivessem dor. Vamos lá, comecemos com uma pergunta simples. O que é um anão? É um deficiente? Essa é uma pergunta complexa, não é simples. Mas ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde um deficiente. O anão a que nós estamos nos referindo é o anão genético. É o anão desproporcionado. Existe um anão todo proporcionadinho, tal, que é por falta de hormônio. E quando ele toma esse hormônio, ele cresce normalmente. A gente classifica o adão como tendo até 1,20m de altura. Mas não é bem assim. Eu conheci anões escandinavos, que, por pais muito altos, e que eles tinham 1,70m, mas eram desproporcionados. Quer dizer, a média entre eles era essa, tinha de 1,75m, 1,75m... Enfim, a altura é meio relativa. Mas falamos dos nossos anões conhecidos. Então, o tipo mais comum é o acondroplásico. Esse é um tipo no qual você tem a cabeça maior, é o que todo mundo conhece, porque ele é o mais visível, não é? É o anão que ficou famoso por atuar em circos, etc. Não tem cura isso? A cura virá com a engenharia genética, porque é um defeito genético. Eu gostaria de falar que não é bem... É uma doença, porque é uma doença genética. Só que ela ocorre numa porcentagem fixa. Então, ocorre em qualquer raça, em qualquer tipo, ocorre por mutação em qualquer lugar do mundo e mesmo em outras espécies, porque nós temos cachorros acondroplásicos, gado, vaca acondroplásica e várias outras espécies. Sendo alguma coisa que ocorre em 1 para 25 mil nascimentos ou 1 para 15 mil, segundo outras estatísticas, isso significa que é uma norma, vai acontecer sempre. E o que é uma norma não pode ser considerado uma exceção. Agora, doutor Tomazelli, que tipos de correção é possível fazer na deformação? O que menos me importa é a altura. O que me importa é que eu possa fazer o anão sentar-se, andar e caminhar. Parece bobagem, mas se você não consegue caminhar, você não consegue se inserir na sociedade. E aí desenvolver a sua parte física de forma a conseguir desenvolver todo o potencial intelectual que eles têm. Preciso arrancar a tua alma um pouquinho, você está muito clean. Eu quero dizer o seguinte, o nanismo diminui alguma capacidade física, mental ou emocional? Bom, deve diminuir todas as três, porque são interligadas. Mas a parte física, com certeza, existem tipos que você precisa... São mais de 80 tipos e mais de 200 subtipos. Isso é estudado? Cada um é estudado? Cada um é mal estudado, porque você tem um número muito pequeno de anões. E é por isso que uma associação como a que foi fundada aqui, por pais de anões, na verdade, e com a nossa presença e a presença do meu chefe nos Estados Unidos, que era no Johns Hopkins, na Johns Hopkins University, ele esteve aqui conosco e foi fundada em 1982. Essa associação foi a primeira. E agora ela está se desenvolvendo porque esses anões, filhos, se transformaram em pessoas integradas e tal, e são agora... O presidente dessa associação é um anão e sua esposa também. Então, a gente tem um outro enfoque. Pai é outra coisa. Pai não funciona para formar, né? Como assim? É uma provocação. Mas o pai não é um... O pai não é o anão. Então, ele quer tentar fazer, estudar, desenvolver. O anão, não. Ele vai buscar os seus direitos, a sua posição e o seu tratamento. Se eu não tiver um grande número de anões, eu não sei o que acontece com eles. Eu não sei tratá-los. Uma estatística diz que nasce um anão a cada 15 mil partos. Outro diz que nasce um anão a cada 25 mil. Quem fica contando? A O E E A 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 Obrigado.